Um espaço cheinho de arte, com fotografias, camisas personalizadas e pinturas em telas. As obras aqui foram desenvolvidas por pacientes atendidos pelos Centros de Atenção Psicossocial da Fundação Municipal de Saúde. Luiz Carlos é um deles e gosta de desenhar a natureza. Quando eu pinto, eu sinto tudo bem, tudo ótimo. A Maria Rosa é super ativa. Não pintou só um quadro, não. Aqui tem vários quadros. A primeira vez que eu pintei quadros na tela, foi uma honra muito grande, porque nele eu tive muitas inspirações. Veio de repente as inspirações, porque as inspirações tem que vir do coração, da mente e da alma. O Jonathan expôs o sofrimento de Jesus, que segundo ele, era a vida que ele tinha no passado. E hoje está mudado. Isso aqui era sofrimento que eu sentia. Agora não. É alegria, paz, felicidade, amor, tranquilidade. Esta é a exposição Arte Branca, aberta ao público na Galeria dos Inconscientes, no Parque da Cidadania. O evento faz parte da programação do Janeiro Branco. O projeto Janeiro Branco foi lançado em 2014 por um psicólogo mineiro, com o objetivo de levar à população ações e discussões sobre a importância da saúde mental. A outra proposta é mostrar que as pessoas podem se comprometer com uma vida mais feliz, cuidando da saúde da mente. E a arte e terapia proporciona boa parte disso. Ajuda muito, né? Além de ser também gerador de renda, tem toda uma dinâmica de integração entre eles, de autoestima que melhora quando eles terminam de produzir um quadro, quando eles percebem os visitantes olhando, elogiando. Então isso impacta direto na promoção de saúde deles. O tema da campanha da Organização Mundial de Saúde deste ano é Depressão. Vamos conversar sobre isso. Dados revelam que o Piauí é o quinto estado brasileiro em casos de suicídio. E Teresina lidera no Nordeste esse ranking ruim. Uma das coisas importantes é o esclarecimento, né? É a conversa, é a busca, é a quebra desse preconceito também, porque muitas pessoas têm preconceito em relação a procurar profissionais, psiquiatra, psicólogo, procurar os serviços, porque não tem a compreensão dos familiares, os familiares não têm esse entendimento de que tem que ter a busca desses profissionais e também é o escutar das pessoas. Então muitas vezes as pessoas não param para escutar o outro. E aí esse escutar da família, de um amigo, de um vizinho, de alguém próximo, é a primeira ação para que se possa ajudar alguém que está com ideiação suicida ou que já teve alguma tentativa. A exposição Arte Branca fica aberta ao público de terça-feira a domingo, das 4 horas da tarde às 10 da noite. E a capital piauiense se abraça na cor branca.